O projeto No Areas for Europeans tem correspondido às suas expectativas? Sim, inteiramente. Sim, tem. As experiências que têm feito com os alunos do Comissário Educativo Especiais de Equipamento e com toda a comunidade educativa, têm sensibilizado as pessoas ditas normais para o problema da deficiência, os alunos, os vós próprios que entrais no projeto, penso que ficares com uma visão muito mais alargada das capacidades que a pessoa com deficiência tem também, apesar das suas limitações, e ao mesmo tempo os nossos alunos também ficam mais tocados porque reparam que há mais gente a respeitar as suas limitações e mais gente a lembrar-se deles também. Não foi o caso da pessoa com deficiência e os atividades que se desenrolaram aqui no agrupamento, que servem mesmo para motivar as pessoas e para alertar as pessoas, porque as pessoas com deficiência existem e que nós temos que as respeitar e que lidar com elas como se fossem normais, porque têm os mais direitos que nós. Sim, tem. Acho muito enriquecedor o contacto dos alunos com outros países, com outras escolas, com colegas de outros países. Acho também muito positivo o trabalho que eles têm feito na escola, sobretudo atividades com os alunos com deficiência e também as atividades que têm efeito para eles. Acho muito enriquecedor e muito positivo. Sim, sem dúvida. É um projeto muito enriquecedor para os dois alunos e para toda a família. Sim, tenho que responder bastante bem, porque as minhas expectativas eram altas e com este projeto eu consegui perceber que nós temos uma ideia das pessoas com deficiência que é totalmente diferente da realidade, porque eles muitas vezes conseguem fazer mais coisas do que aquelas que nós fazemos. Tenho que responder bastante bem, até porque as minhas expectativas são altas e até agora o projeto não tem desiludido. Conheço instituições que apoiam e trabalham com pessoas com deficiência? Sim, sim. Muitas trabalham conosco todos os dias, portanto tenho mesmo que conhecê-las. Conheço algumas, por exemplo, a Associação Portuguesa dos Deficientes, a ACAPO, a Associação de Parolatia Cerebral, Vencer o Autismo, a Associação Portas para a Vida. A Associação de Parolatia Cerebral em Viseu e a Esporca para a Vida. Sim, conheço. Neste projeto tivemos a oportunidade de ir visitar uma instituição que se chamava APCB em Viseu. Também tivemos a oportunidade de vir cá à escola, o fundador da instituição Portas para a Vida. E também sei que há uma instituição chamada Salvador. Na sua opinião, as pessoas com deficiência devem frequentar uma escola especial? Porquê? A escola é que tem que ser especial para essas crianças e para esses jovens. Não tem que frequentar uma escola concebida de propósito para elas, mas a escola dita normal é que tem que se adaptar para acolher essas crianças. Portanto, é ao contrário, porque se fazer uma escola só para alunos com necessidades educativas especiais, deve ser a escola, feita para todos, a incluir também esses alunos, tornando-se também uma escola especial para eles, que é aquilo que nós fazemos. Não, não devem frequentar uma escola especial, devem frequentar uma escola normal. Porque as pessoas com deficiência são iguais aos outros. Só têm aquela deficiência. Tem que estar numa escola normal e depois ser trabalhado de acordo com as capacidades dele. Numa escola especial seria depois pessoas com uma deficiência muito grave em que elas não consigam interagir com o meio exterior. Não, porque elas também têm direitos de nós outros e não é porque terem problema de saúde que vão ser escritas. A integração dos alunos com deficiência nestes termos de ensino regular prejudicam a qualidade do ensino? Porquê? Não tenho essa perspectiva. Acho que não. Se forem tratados como, têm que ser tratados como alunos especiais, e se a escola tiver capacidade para se adaptar a esses alunos, não têm que prejudicar os outros. Por contrário, têm que enriquecer, servir também, têm que enriquecer a formação dos outros. Aliás, o que acontece convosco, o vosso envolvimento neste projeto, que no fundo é o melhor exemplo disso. Só tem beneficiar o ensino, a qualidade do ensino. Ter um colega com uma deficiência sensibiliza-nos para os problemas da vida e ajuda-nos a crescer como somos. Nós deixamos de ser tão agonistas, ajuda-nos a enfrentar os nossos próprios problemas, a relativizar muita coisa que acontece na nossa vida. Portanto, quanto mais diversa for a turma, quanto mais pessoas diferentes, com características diferentes, com necessidades diferentes, nós tivermos, nós lidarmos, melhores pessoas vamos ter no futuro. Portanto, só bem é beneficiar ter as necessidades culturais especiais na nossa turma. Não, muito pelo contrário. É uma experiência enriquecedora para a vida, quer para os alunos com deficiência e para os alunos sem deficiência. Eu acho que não, pois normalmente são mais alunos sem deficiência que acabam por prejudicar mais aula do que os alunos com deficiência. Os alunos com deficiência só irão prejudicar a aula se forem estimulados para isso. Em que sentido a convivência com alunos com deficiência poderá beneficiar os alunos? Eu acho que já fui a responder um bocado a isso na questão anterior. O enriquecimento dos alunos, de qualquer aluno, de todos os alunos na escola, faz-se através da convivência com aquilo que são as coisas comuns e as coisas diferentes. Com aquilo que é igual em todos e com aquilo que é diferente em alguns relativamente à maioria, que são aqueles alunos designados de alunos com necessidades educativas especiais. Hoje em dia, a escola deve ser uma escola diferente para todos. Antigamente, a escola era uma escola apenas para alunos, depois passou a ser para todos. Com o ano 25 de abril, passou a ser uma escola para todos. Só que passou a ser uma escola igual para todos. E isso dificultava o acesso e o sucesso dos alunos, que são diferentes. Hoje em dia, a escola deve ser para todos, mas tem que ser diferente para todos. São assim é que se consegue fazer aquilo que vocês andaram a aprender neste projeto. É o Parulia-se que falam aí o prêmio, que é a inclusão. Beneficiei muito, alertando-a para a necessidade de integração dos alunos com ciência na sociedade e para que ela se sinta que todas as pessoas se merecem uma oportunidade, independentemente de serem ou não, ou terem necessidades especiais. Do meu ponto de vista, eu acho que os alunos, portanto, que não são portadores de qualquer deficiência, só têm a beneficiar com os alunos com deficiência, portanto, só acho vantajoso a convivência de ambos. Há o que se deve fazer para convertir uma escola num ambiente inclusivo e amigo da aprendizagem? Muita coisa e é um trabalho que nunca fica pronto. Por muito que se faça, nunca está concluído, porque as necessidades de aprendizagem dos alunos são sempre diferentes. Hoje temos aqui na escola um conjunto de alunos, que vocês conhecem bem, que fazem parte da educação especial da escola, com um conjunto de problemas e de necessidades para o ano e podemos ter outros. Portanto, quando achamos que já temos tudo feito, estamos a pensar mal. Há muita coisa que tem que ser feita, havia tudo, mas que havia meninos e meninas com necessidades educativas especiais, os pais, os outros alunos e alunas, faziam tudo para que os seus filhos não ficassem dessas turmas. Tinham medo que esses jovens, com necessidades educativas especiais, prejudicassem a aprendizagem dos seus filhos, que destabilizassem as turmas, que criassem situações que passam os professores a não ter condições para cumprir os programas, para acompanhar devidamente os outros, dignos, alunos normais. Hoje em dia, já o meu pai ou o meu mãe quer saber se o seu filho tem na sala, na turma em que ficou, para o ano relativo, se tem lá alunos com necessidades educativas especiais ou não. Isso é normal. O que significa que a comunidade já assumiu de uma forma natural a integração dessas crianças e desses jovens nas turmas e no ambiente escolar. Se não fosse assim, não conviviam nós todos. Não convivíamos nós todos. E vocês, por maioria da razão, convivem com os nossos colegas. Na escola, com necessidades educativas especiais, alunos mais religiões e das outras, mais profundas. Ter espaços em que todos os alunos pudessem desenvolver as capacidades que têm, porque o aluno com deficiência tem muitas capacidades. E a nível de pessoas, são pessoas extraordinárias, dão-nos muitas lições de vida, tanto os alunos como os pais, que nos ajudam a viver os problemas do dia a dia. E poder ter técnicos. Eu acho que, durante o recreio, deveriam ser inseridas atividades que permitissem que os alunos, com e sem deficiência, pudessem interagir entre si e, desde crianças, aprenderem a estar no mundo inclusivo e aceitar as diferenças dos outros. Uma escola, para ser inclusiva, deve, em primeiro lugar, fazer adaptações estruturais, adaptações pedagógicas, claro, e, essencialmente, investir na formação contínua, quer de professores, quer de funcionários, e, de modo a permitir às crianças, neste caso, com deficiência, o direito à aprendizagem, o direito à educação, como todos sabemos, que é um direito que qualquer criança tem, independentemente da sua deficiência. A escola tem que ser um lugar de integração, não olhando à raça, ao crego, ou à sua condição física ou mental das crianças. A escola é inclusiva e não exclusiva. Por isso, a escola tem que ser aberta à comunidade num todo. Para tornar uma escola inclusiva e amiga de aprendizagem, devemos tratar todos como igual, independentemente do problema ou deficiência que possam ter. Devemos ajudá-los, aprender com eles e eles aprenderem connosco.